E aí pessoal, tava curioso né? Hoje é sábado, vamos de 9 e 9 Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Araújo Motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro Essa cidade maravilhosa, tá? Hoje eu vou fazer o 9 e 9, ó São 6 e 57 da manhã Só 9 e 9 Eu deixei o sábado porque na semana passada Eu tinha feito no sábado, o dia só na Uber Rodando só na Uber, o quanto que dava pra fazer Quem não assistiu o vídeo, vou deixar o card aí Você pode assistir depois que assistir esse Então a gente vai tirar esse comparativo Entre só rodando na Uber e só rodando na 9 e 9 Tá bom gente? Sábado, vou fazer as mesmas 12 horas Eu trabalho numa área que a condição financeira É um pouco melhor, então eu não sei se isso Vai dar diferença também, eu trabalho geralmente Barra, Zona Sul e Recreio Então, essas áreas aqui O pessoal tem uma condição um pouco melhor E a 9 e 9 ela toca mais Pro lado da região menos favorecida Que é no caso do Rio de Janeiro, Madureira, Baixada Fluminense, então a 9 e 9 reina Não sei quanto eu vou fazer, como eu falei na Uber Não tenho nem ideia, mas vou rodar minhas 12 horas Somente 9 e 9, Uber desde ligado Espero que a gente consiga ganhar um dinheirinho legal Não vou recusar a corrida, só tem a opção de um Então, tocou aqui eu vou, meus amigos Aonde tocar eu vou agarrar tudo Pra quem não é inscrito, gente, já se inscreve no canal Ativa o sininho pra chegar na notificação Que eu tô sempre postando vídeo aqui bem legais pra vocês Aí, referente do aplicativo E assim você não vai perder vídeo nenhum, tá? Se você não me segue no Instagram, gente Segue lá, Uber do Chefe Tô sempre postando algumas coisas dinâmicas que acontecem no meu dia a dia aqui Que não dá pra fazer vídeo Uma foto, alguma coisinha rápida Eu tô sempre postando lá no Instagram também, beleza? Aí, pessoal, 7 e 49, ó Quase uma hora depois Meu Deus Vamos embora, vamos lá Sem desanimar Vamos ver o que bicho vai dar hoje E aí, pessoal, ó Como é desesperado, né? É punk, hein? Só um é punk Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó São 1 e 12 da tarde, né? Ó, 131 reais, ó Aproximadamente Só 9 e 9, gente Eu também esqueci de mostrar pra vocês Vou mostrar aqui agora Tá abrindo aqui A Uber, ó Zerado, tá, gente? Ó, zerado Beleza? Então, vambora Eu acho que vai dar pra fazer mais ou menos o que eu fiz semana passada na Uber Eu tô com essa impressão Já tocou aqui, ó Bem pertinho, ó Vamos lá buscar esse passageiro Dia hoje, gente Tá bom de trabalhar, hein? Hoje, quem saiu pra trabalhar agora, sábado à noite A dinâmica tá direto Não para Não é aquela dinâmica que aparece e some, não Tá dinâmico direto Leblon, os bares lotados Então, quem saiu agora à noite pra trabalhar Ou saiu de tarde Vai começar na noite Vai trabalhar, gente Vai se dar bem Graças a Deus, né? O pessoal tá precisando Precisei parar? No meio da dinâmica Eu vou mostrar já a foto pra vocês Só que eu tô com compromisso agora com o aniversário do meu sobrinho Então eu tenho que parar Não teve jeito Só bati as 12 horas, desliguei tudo e vim Mas se continuasse trabalhando Eu faria muito mais, gente Muito mais O vídeo de hoje, gente É mais pra aquela pessoa que foi bloqueada em um Bloqueada em outro Não consegue fazer o cadastro em um Ou o cadastro é recusado na Uber Porque às vezes a pessoa nunca trabalhou Mas tem um cadastro que não é aceito na Uber Eu não sei o motivo, tá? Mas acontece sim Então dá sim pra trabalhar, gente Quanto mais você fica focado em um aplicativo Mais você entende sobre ele E outra coisa que eu percebi, gente Pra bater promoção, gente De tanto 9.9 quanto Uber Tem que desligar um e fazer só o da promoção Você vai conseguir bater O da 9.9 eu consegui bater Não teve promoção porque é completo E o completo eu passei do valor do completo deles E semana passada foi o da Uber Então quer fazer promoção? Se vale a pena pra você a promoção? Desliga o aplicativo E vai só no da promoção Que você vai conseguir bater Às vezes a gente acha que a gente não consegue bater por isso Porque se você tá nos dois Aí você realmente não consegue bater Ou dificilmente consegue Mas isso aí é um negócio que hoje eu percebi Que eu bati a promoção com maior facilidade Pena que eu não ganhei Porque eu passei do completo Se vai gostando do vídeo também, gente Já deixa o joinha Que ajuda muito o canal a crescer, tá bom? E foi basicamente a mesma coisa da semana passada Na Uber eu fiz 26 corridas E hoje eu fiz 27 corridas Com um valor hoje um pouquinho mais alto Eu vou mostrar pra vocês já sem enrolação, tá bom? Ó, 303 reais no horário de 18h52, ó Foi basicamente isso aí que eu fiz E aqui eu já mostro pra vocês Vou botar aqui ao lado, ó 27 corridas E na semana passada eu fiz 26 Só que na Uber eu fiz em corridas Eu fiz 278 Fiz a promoção que passou dos 300 Mas em corridas só Que é o caso aqui de hoje Foram 27 corridas E na semana passada 26 Bem próximo do dia Só que assim Hoje eu estaria diferente Semana passada, lembra que eu falei Que tava frio, chovendo? Hoje não, gente Tá dinâmico direto Se eu trabalhasse aí Pelo menos até umas 10 horas da noite Eu faria uns 400 reais Com facilidade Com facilidade Então espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Gente, grande abraço Pra quem vai trabalhar amanhã Um bom dia de trabalho domingo Domingo eu tô de folga E a semana que se inicia Espero que seja abençoada Pra todos vocês também, tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo Grande abraço Boa sorte E boas corridas Valeu? Até o próximo Valeu